De volta com o TV Mar News, reta final aqui do nosso programa e a gente abre espaço para política, chamando então mais uma análise de Arnaldo Ferreira. O plano diretor para a cidade de Maceió ainda não chegou na Câmara dos Vereadores. O prefeito, o JHC do PL, ainda está na fase de elaboração, mas a comissão parlamentar do município já está trabalhando. É o que garante o presidente da comissão que está estudando o plano diretor, que está elaborando um plano de trabalho, Eduardo Canuto. Você está em que partido, Eduardo? Eu sou do Partido Verde hoje, é do Partido Verde. Como é que começou os trabalhos da comissão? Na verdade, nós fomos uma primeira reunião para eliminar hoje, para que nós possamos definir claramente qual é o papel de cada membro da nossa comissão. Nós temos um plano de trabalho onde se discute as audiências públicas direcionadas para de fato, onde o plano diretor deve seguir. Nós estamos apresentando também um trabalho de reuniões segmentadas, porque são vários equipamentos urbanos, são vários equipamentos privados, como hospitais, como escolas, como prédios, edificações. Ou seja, é um direcionamento que deveria ter acontecido há 10 anos. Nós estamos há 18 com esse plano de trabalho. O que vai acontecer com a área que... De onde será direcionado? Então, a gente está marcando. É uma visita ao prefeito para pedir a ele a celeridade desse plano diretor, para que a gente possa, de fato, definir essa atuação. Vai buscar apoio externo? Olha, na verdade, a gente primeiro quer definir esse trabalho. Foi para isso que nós estamos elaborando hoje, esse plano de trabalho. Dependendo da sua complexidade, porque eu acredito que será o plano mais emblemático dos últimos 20 anos desta casa. Então, é importante que nós tenhamos um trabalho muito afico no aspecto de dar a importância dele, dar a celeridade que necessário seja, até porque nós temos, Arnaldo, no ano que vem, um período eleitoral. Então, a gente sabe do protagonismo da Câmara nesse papel, mas é que é fazer isso com muita responsabilidade. Se necessário, se técnico demais for, é necessário que a gente também contrate uma consultoria, assim como a Prefeitura contratou. Então, o importante é isso. E a gente tem, já protocolado com o presidente, que nós possamos viajar para Florianópolis, que nós recebemos o presidente da Câmara, que lá o plano diretor foi extremamente exitoso, para que a gente tenha essa visão e fazer essa responsabilidade, não só da visita, mas também que a gente possa conhecer de perto como eles construíram, como eles elaboraram esse plano de trabalho e como eles tiveram êxito numa aprovação rápida, importante e junto com a sociedade, que nós pretendemos, para onde for direcionado, direcionar todas as audiências públicas. Muito obrigado, vereador. Olha, o plano diretor tem que sair do papel. Não dá para a cidade continuar crescendo sem um ordenamento urbano. Da política para o esporte, a gente recebe agora aqui no estúdio o Vidal Laraújo. Bom dia para você, querido. Tudo bem, garota. Tudo bem. Olha nós aqui, novamente, outra vez de novo. Tudo bem? Tudo certo. E aí, o que você traz para mim hoje? Eu vou trazer o seguinte, que todo mundo queria estar na pele do Neymar nesse exato momento. O homem foi jogar no Al-Hilal da Arábia Saudita, Paulani. Vai ter um avião particular para ele e para toda a família. Um hotel inteiro com funcionários exclusivos para ele. Cada postagem que tiver o nome Neymar com o Al-Hilal, ele vai ganhar também dinheiro no Instagram, vai ganhar dinheiro no YouTube. Vida boa, hein? Meu amigo, sem contar com os valores fixos mensais. O homem está realmente nadando em dinheiro e dinheiro da Arábia, meu amigo. Agora, Viderlan, tem gente que avalia essa saída para ele lá, para os Emirados Árabes. Tem gente que avalia de maneira assim, olha, a carreira do Neymar no futebol acabou. Você acredita que isso é verdade? Isso é muito interessante, Paulani, porque tem sido bastante debatida essa situação. Na verdade, o futebol árabe não é um futebol de tradição. Muitos atletas que já conseguiram um auge em sua carreira na Europa, como o Cristiano Ronaldo, como o Benzema, como o próprio Mané, esses atletas, eles conseguem hoje, no futebol árabe, manter o equilíbrio financeiro e até injetar mais financeiramente do que as equipes da Europa. A grande discussão é a seguinte, será mesmo que o Neymar hoje atinge aquele nível de um futebol para poder jogar nas grandes potências do futebol europeu? O custo-benefício também é válido? Então, isso acaba sendo, muitas vezes, um peso muito grande para que eles possam partir para o futebol da Arábia Saudita. Lembrando que o Benzema também está por lá, um jogador que tem uma história de muitas vitórias também no Real Madrid. Então, ou seja, essa é uma tendência dos atletas que já saíram daquele patamar, que antes era patamar de excelência na Europa e para o futebol árabe. A Liga Árabe agora já tem conseguido, por exemplo, levar na Arábia Saudita muitas emissoras de televisão para fazer a cobertura desses eventos. Os clubes passaram a ser ainda mais conhecidos com a chegada de Neymar, com a chegada do Cristiano Ronaldo e de outros atletas também. Então, tudo isso, Paulani, acaba vivendo, nessa situação no geral, um novo momento para o futebol. E financeiramente, nós não vamos nem entrar em discussão. Acaba sendo muito mais viável para qualquer atleta hoje receber uma proposta para ir para o futebol da Arábia Saudita. Como isso aconteceu, Paulani? O governo saudita injetou dinheiro mesmo e muito dinheiro para os clubes. E os clubes têm convertido esse investimento na contratação de jogadores. Há quem diga que o salário que o Neymar vai receber é um salário considerado dos maiores da história do futebol mundial. E todos esses privilégios que ele vai ter também na Arábia Saudita pela equipe do Al-Rilau, como principalmente um avião particular, um hotel fechado com funcionários exclusivos para ele e para a família, sem contar com os valores, as cifras que ele vai ganhar todos os dias, a cada piscar de olhos, principalmente com as publicações que tiver menção ou a imagem dele, Neymar, sendo associada. Isso é uma coisa totalmente fora daquilo que a gente possa imaginar, Paulani. Pois é, astronômico. E nós vamos falar também dos clubes de Alagoas e o Paulani daqui a pouco com participação do pessoal do Timarço da Gazeta também aqui no canal Esportes, tá certo? A Copa do Mundo de Futebol Feminino que está chegando à reta final. Nós vamos destacar aqui no programa, nós vamos trazer a preparação do CRB e do CSA, nós vamos trazer também o Campeonato Alagoano de Futebol Feminino como assunto. Tem muitas informações no programa de hoje, Paulani. Então segura aí que eu vou encerrando o jornal aqui e daqui a pouquinho você volta ao ar, tá bom? Um abraço, Paulani. Até amanhã. Antes da gente encerrar o nosso programa, trago aqui informações sobre o Zagalo, gente. Alagoano e tetracampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagalo, está internado no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira devido a uma infecção urinária. A lenda do futebol brasileiro está sob os cuidados da médica Marcia Ladeira no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca. Ainda não há previsão de alta. Aos 90 anos, o Zagalo volta a ser internado quase um ano depois. Em 2022, ele tratou de uma infecção respiratória. E a gente, é claro, torce pela recuperação rápida de Zagalo, fica sempre aqui na torcida dessa pessoa, essa personalidade que representa e muito também o estado de Alagoas aí no campo do futebol, no esporte, tá? A gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Obrigada pela tua companhia. Amanhã tem mais às 11 horas aqui no canal 525 da Neste Clara. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.